Por que gastar quase dois mil reais nesse pedal, sendo que você pode gastar um terço nesse aqui? É galera, meu nome é Lucas Moser e hoje eu tô aqui pra falar do 479 Deep Compressor da Rádio Custom Shop. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma das novidades e fica ligado aqui na descrição do vídeo que tem o link da minha rifa, o link pra comprar esse pedal e muito mais. Bora lá! Bom, como vocês podem perceber, o 479 Deep Compressor da Rádio é baseado no Deep Six da Warlust, tá? Esse daqui que eu tô é a V3, tá? Se eu não me engano é a última versão do pedal e ele é bem caro por se tratar de um pedal fabricado nos Estados Unidos. Que eu tenho lá as minhas dúvidas, tá? Eu abri o pedal aqui, vou falar sobre isso, tá? Vou mostrar a parte interna do pedal. Me deixou um pouco preocupado, assim, o circuito ser todo em SMD, né? Parece um circuito de pedal da China, tá? A sensação que dá, sinceramente, é que o pedal foi só montado nos Estados Unidos e custa caro porque tem essa pintura bonita aqui, tá? Bom, essa é a minha opinião, tá, galera? Eu posso estar redundamente enganado. Mas essa é a sensação que eu tive, tá bom? Vou deixar esse cara aqui e vamos falar desse cara aqui. Mano, sensacional. Rádio, mais uma vez, de parabéns. É um pedal super simples, design bonito pra caramba, olha só. Vou mostrar mais de perto, tá? Pra explicar esses controles, mas basicamente é um pedal muito fiel ao Deep Six. Se trata de um pedal muito querido pela nação worshipeira, principalmente, né? No mundo inteiro. Até porque é um pedal muito bom, muito legal de usar, ele dá um up muito legal no sinal. E apesar de ter 5 Knobbs, ele é super fácil, super simples de usar. Vou explicar tudo aqui pra vocês como eu utilizo e dá um norte caso tu olhe esse monte de botão e pense assim Meu Deus, me perco em tudo isso, né? Ah, eu gosto daquele compressor que tem dois botões só. Não, galera, esse cara aqui vai muito além. Ele chega a ser um moldador de timbre, na minha opinião. Porque ele consegue fazer uma função de boost, ele tem o compressor. E também com o tone, tu consegue até deixar ele sempre ligado e moldar o teu som. Então é uma alternativa muito legal, com preço muito acessível, muito abaixo do americano aqui. Então bora lá dar uma olhada mais de perto no pedal. Bom, galera, esse é o Deep Compressor, né? O 479 da Rádio, de perto. Gostei demais desse pretinho, né? Com essa escrita aqui, cinza, prateada, né? Uma coisa assim, cara, bem legal. Eu tirei a tampinha dele, tá, galera? Tirei aqui pra mostrar o circuito depois pra vocês. E ele é um pedal bem elegante, né? Eu gostei muito desses parafusos dourados aqui. É um detalhe que é legal, assim. Tu olha ele no borde, assim, fica bem massa. Muito, muito bacana, tá? Tudo de muita qualidade. Gostei bastante. Então assim, ó, ele funciona de 9 a 18 volts. Nós temos aqui o Knob de sustain, que basicamente é o compressor, tá? Aqui é o Knob de compressão, tá bom? Não dá pra exagerar muito, não dá pra deixar muito xoxo também, tá? 12 horas, achei bem bacana. Tony, né, galera? Gostei de abrir um pouquinho mais, assim, deixar ele mais ou menos nessa vibe aqui. Vou mostrar pra vocês depois, né? Com timbre, com som e tal. Muito bom, muito bom. Dá uma abridinha no som. Ataque, que é quando ele vai começar a comprimir, né? Tu vai tocar e aí ele começa a compressão. Então assim, não curti muito. Deixar muito rápido também, não muito lento. Em 12 horas, acho que ficou bem natural. Ficou bem bacana, tá? Level, como eu comentei pra vocês, aqui mais ou menos ele tá no volume do sinal da guitarra, tá? Da pedaleira. A partir daqui tu começa a boostar o sinal. Então ele funciona como um boost bem legal. Tem muito boost aqui, galera. Sério, é bem massa, tá? Dá pra deixar o som redondinho, tá? E um dos controles mais importantes pra mim, que é o Blend, que tu vai mesclar o sinal limpo da guitarra com o sinal do pedal comprimido. Isso aqui é muito bom pra ter aquela compressão mais natural, né? Não aquela compressão de country. Então se liga nessa montagem. Galera, é muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Componentes top de linha. Olha só. Pô, galera, é pedal de verdade, né? Pedal feito à mão mesmo. Isso aqui é pedal de boutique, né, galera? Isso aqui é um verdadeiro pedal de boutique. Olha só. Tá? Tudo muito bem organizado, muito bem feito. E aí a minha surpresa é quando eu abri o V3 aqui, né? Olha, sinceramente, galera, isso aqui tá com muito cara de que foi montado na China e os caras só... Feito na China e só montado nos Estados Unidos. Pra vender caro. É por isso que eu fico até com o pé atrás também com o Canvas, né? Eu optei pelo Pinstripe, né? Por conta disso. Porque eu, sinceramente, eu não pagaria tudo isso aqui num compressor com essa montagem SMD. Vou ser bem sincero com vocês. Olha a diferença, galera. Eu fico muito com o pé atrás com o SMD. Principalmente quando o pedal não é nacional. Estragou isso aqui, galera, já era. Joga fora o pedal. Bota de... Usa de peso de papel, né? Aqui não. Aqui tu tem a possibilidade de trocar o componente, né? Ainda mais se tratando do radic. Pô, tu entra em contato com ele, o cara vai lá fazer uma manutenção, te devolve o pedal, tá tudo certo. Isso pra mim é uma das grandes diferenças entre esses dois caras, além do preço, né, e tal. E nesse vídeo eu foquei só no Deep Compressor, tá? Esse aqui é um review do 479. Mas se vocês quiserem botarem aqui embaixo aqui, tá? Eu faço um versus. Pra vocês verem que não tem praticamente diferença nenhuma de timbre de som entre os dois, tá? Só uma grande diferença de preço e de montagem. Então, se vocês quiserem botem aqui embaixo que eu faço um versus... 479 versus Deep Six pra vocês, tá bom? Então, bora pro som. Tamo junto. É isso aí. Bom, rapaziada, hoje eu tô aqui com a minha franco. Captação Perfect Tone elétrica RM Lutieria. E a guitarra tá entrando no 479 Deep Compressor da HAD. Ele tá indo pro Bonsai. Bonsai entra na Tonex, que tá com uma captura hoje de Two Rock. Sensacional. Vou mostrar pra vocês. Tá uma sonzeira. Ele vai pro Time Space Delay. Ele vai pro Time Space Flint. O Flint vai pro Diesel XO, que é o meu Direct Box. E tá entrando na minha interface de áudio, Universal Audio Volt 476P. E antes de começar o play, quero salientar pra vocês que eu ainda tô com pouco movimento no braço. Tem uma grande jornada de fisioterapia pela frente. Mas vou dar o meu melhor aqui pra vocês sacarem o timbre do pedal, tá bom? E esse é o timbre clean da guitarra. E agora eu vou acionar o 479 Deep Compressor. Dá pra sacar que ele traz o som pra fora. Dá um leve boost de volume. E isso é uma coisa que eu acho muito legal. A sacada desse compressor. Apesar de ele ter vários Knobbs, ele é muito simples. Muito fácil de usar. Muito fácil de entender. E ele te traz exatamente o que a gente precisa. Acho que assim como eu, a grande maioria não tá buscando um compressor pra tocar Chicken Peek. Pra tocar Country. A gente quer só uma compressão que jogue o som mais na cara. Que traga aquela compressão daquele amplificador valvulado. No caso aqui, hoje eu tô usando um Two Rock. Uma captura de Two Rock. A gente quer esse som mais natural. Mais dinâmico. E que bote ele no lugar certo, na mix. Então vamos ligar e desligar o pedal pra vocês sacarem, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal